Eduardo, querido tio você é muito top e autêntico no que faz muito obrigado Eduardo estou criando coragem pra entrar no mundo das motocas pretendo me dar um presente de aposentadoria queria uma Cruiser Custom hora de esperar? sim Eduardo, hora de esperar só que eu não recomendo você já começar se você não tem experiência com moto não começa com moto de alta cilindrada entendeu Eduardo? senão você vai pra esse lugar aqui preste atenção ele vai estar te esperando na esquina mochila de criança entendeu Eduardo? preste atenção tem experiência não filho? vai se dar o presente de aposentadoria você pode já se aposentar e desça pra pior então minha sugestão, comece devagar entendeu? observa que ele o mochila de criança o satangôs vai estar te esperando na esquina ali vou esperar o Eduardo se aposentou e já vem pros meus braços ele tá falando pra você recadinho do coração pra você Eduardo mochila de criança entendeu filho? então paciência eu sugiro se você nunca pilotou moto na vida começa com uma moto aí até 250 20 cavalos as indianas por exemplo entendeu? a a meteora 350 pode ser uma boa passa dois, três anos com a moto vai lá curte, aprende depois você vai pra uma moto de maior cilindrada tá bom? beijo se aposenta aí de boa pra você não encontrar ele ó ele, ele ó esse é o caminho mais rápido pro inferno de custom ee, 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 ee Legenda Adriana Zanotto